coronel eduard raid serviço de informações do exército dos estados unidos aposentado você quer que eu diga certo todo maldito repórter quer falar comigo quer que eu diga tudo bem aí vai cometemos um erro e também pagamos por ele sabe que depois eles chegaram muito perto de mandar todos nós para a corte marcial toda a equipe de interrogatório e isso é um fato o inferno é que não sei como é que se poderia esperar que fizéssemos as coisas de forma diferente da que fizemos eu estava encarregado desse interrogatório eu deveria saber o que realmente sabíamos sobre ele nada além do que ele mesmo nos disse os sabichões o tratavam como o menino jesus mas os militares têm de ser um pouco mais cauteloso se você quer entender se coloque no nosso lugar e se lembre de como era na época a história dele era completamente absurda e ele não podia provar porcaria nenhuma certo ele havia aterrissado naquele avião foguete de aparência engraçada só que não tinha foguetes e isso foi impressionante talvez aquele avião tivesse vindo do espaço sideral como ele disse mas talvez não tivesse talvez fosse um daqueles projetos secretos em que os nazistas trabalhavam sobra da guerra você sabe que no final eles tinham jatos e aqueles v2 é estavam até mesmo trabalhando na bomba atômica talvez fosse busso eu não sabia se pelo menos está que tivéssemos deixado examinar a nave nossos rapazes poderiam ter descoberto de onde ela vinha tenho certeza mas ele não deixou ninguém entrar na maldita coisa o que me pareceu bastante suspeito estava tentando esconder ele disse que vinha do planeta tax bem nunca ouvi falar de nenhum maldito planeta tax Marte Vênus Júpiter certamente até mesmo mungo e pass 1 mas tax liguei para 12 astrônomos renomeados de todo o país até mesmo para um cara na inglaterra perguntei onde fica o planeta tax não existe planeta taxa responderam ele devia ser um alienígena certo nós examinamos exame físico completo raio x uma bateria de testes psicológicos tudo o resultado foi humano nada de órgão extras nada de sangue verde cinco dedos nas mãos cinco dedos nos pés duas bolas e um pau o desgraçado não era diferente de você de mim falava inglês por deus mas olha isso também falava alemão e russo francês e algumas outras línguas que esqueci fiz gravações de duas das minhas sessões com ele e mostrei as uma linguística que disse que o sotaque era da europa central e os psiquiatras uau você deveria ouvir seus relatos paranoico clássico disseram megalomania disseram esquizo disseram todo tipo de coisa quero dizer esse cara alegava ser um príncipe do espaço sideral o malditos poderes mágicos que tinha vindo para cá sozinho a fim de salvar nosso maldito planeta isso soa razoável você é deixe-me dizer uma coisa sobre seus malditos poderes mágicos tenho de admitir mas era coisas que mais me incomodavam quero dizer tá que não podia não apenas dizer o que você estava pensando mas olha é engraçado e fazer você pular em cima da mesa e baixar as calças quisesse você não passei horas com ele todos os dias ele me convenceu a coisa que meus relatos não convenceram os figurões da costa leste algum tipo de truque pensaram estava nos hipnotizado lendo nossa postura corporal usando psicologia para nos fazer pensar que lê mentes mandaria um hipnotizador de palco para descobrir como fazer isso mas a merda bateu no ventilador antes que conseguissem ele não pediu muito tudo o que queria era um encontro com o presidente para que pudesse mobilizar todas as forças armadas norte americanas a fim de procurar uma nave espacial acidentada tá aqui um estaria no comando claro ninguém mais era qualificado nossos principais cientistas seriam seus ajudantes ele queria radar jogar jatos submarinos cães parejadores e máquinas esquisitas das quais ninguém havia ouvido falar diga o nome de alguma coisa ele também iria querer e também não queria ter de consultar ninguém se você quer saber a verdade aquele cara se vestia como uma cabeleireira bichinha mas pelo modo como dava a ordem você pensaria que ele tinha pelo menos três estrelas é porque assim sua história e isso certamente era ótimo disse que no seu planeta tax duas dúvidas de grandes famílias comandam tudo com uma realeza só que todos têm poderes mágicos e mandavam em todos os outros que não tinham poderes mágicos essas famílias passavam a maior parte do tempo em rixa como os redfield e os macóis seu grupo em particular tinha uma arma secreta no qual estava trabalhando havia dois séculos um vírus artificial feito sob medida projetado para interagir com a composição genética do organismo hospedeiro disse ele que havia participado do grupo de pesquisa bem eu estava lhe dando corda perguntei o que aquele germe fazia e olha só ele fazia tudo segundo táquio o que ele devia fazer era acelerar os poderes mentais deles talvez até mesmo lhe dar novos poderes transformá-los em semideuses o que certamente lhes daria uma vantagem sobre os outros mas nem sempre funcionava assim algumas vezes sim mas com a maior frequência matava as cobaias ficou falando em como aquela coisa a mortal e conseguiu me dar me dar repios quais eram sintomas perguntei sabíamos sobre arma biológica desde 1946 só para o caso de estar dizendo a verdade queria saber o que procurar ele não conseguiu me dizer os sintomas havia todo tipo de sintomas todos tinham sintomas diferentes para cada pessoa já ouviu falar de um germe que funciona assim eu não então táquion disse que algumas vezes transformava as pessoas em aberrações em vez de matá-las que tipo de de aberrações perguntei todos os tipos disse ele admitir que isso parecia muito ruim e perguntei porque o pessoal dele não havia usado essas coisas nas outras famílias porque algumas vezes os vírus funcionavam falou refazia as vítimas lhes dava poderes que tipo de poder todos os tipos de poderes naturalmente então ele tinha essa coisa não queria usá-las nos inimigos e talvez lhe dá poder não queriam usar neles mesmo e matar metade da família não queriam esquecer a coisa toda decidiram testar em nós porque nós porque éramos geneticamente idênticos aos taxianos disse a única raça da qual com tinha conhecimento e o vírus era projetado para funcionar no genotipo taxiano porque tínhamos tanta sorte e alguns deles achavam que era evolução paralela outros acreditavam que a terra era uma colônia taxiana perdida ele não sabia e não se importava ele se importava com a experiência achava que era ignóbio ele protestou disse mas o ignoraram a nave partiu e taquiam decidiu detê-lo sozinho veio atrás deles em uma nave menor queimou o maldito impulso taquiam para chegar a antes deles embora fosse da família mandaram que sumisse quando o interceptou e houve uma espécie de batalha espacial a nave dele foi danificada a deles incapacitada então caíram em algum lugar a leste disse eles o perdeu por causa dos danos em sua nave então aterrissou em watts ands onde achou que poderia conseguir ajuda registrei a história toda em meu gravador depois o serviço de informações do exército entrou em contato com todo tipo de especialistas bioquímicos médico pessoal de guerra bacteriológica tudo o que você pensar um vírus alienígena dissemos a eles sintomas totalmente os aleatórios e imprevisíveis impossível disseram totalmente absurdo um deles me deu uma aula sobre como germes da terra nunca poderia afetar marcianos como aqueles do livro de hg wells e germes marcianos também não podia nos afetar todos concordaram em que essa coisa de sintomas aleatórios era risível então o que deveríamos fazer todos fizemos piadas sobre a gripe marciana e a febre do espacional alguém não lembrou que chamou o vírus de carta selvagem em um relatório e o restante de nós passou a usar o nome mas ninguém acreditou nisso por um segundo era uma situação ruim e táquio não só a tornou pior quanto tentou fugir ele quase conseguiu mas como meu velho sempre dizia quase só vale para ferraduras e granadas o pentágono havia mandado seu próprio homem para interroga-lo um coronel de aeronáutica chamado wain e táquion enfim se cansou acho ele assumiu o controle do coronel wain e simplesmente saíram marchando juntos do prédio sempre que eram barrados wain ordenava que os deixassem passar e a patente tem seus privilégios o disfarce era que o wain tinha ordem de escoltar táquion de volta a washington requisitaram um jipe e foram até a espaçonave mas nesse momento uma das sentinelas havia verificado comigo e meus homens esperavam por ele com ordens diretas de ignorar qualquer coisa que o coronel wain dissesse nós o levávamos de volta sob custódia e mantivemos lá sobre guarda reforçada apesar de todos os poderes mágicos não havia muito que pudesse fazer podia obrigar uma pessoa realizar o que queria talvez três ou quatro se realmente se esforçasse mas não todos nós e já estávamos atentos aos seus truques talvez tenha sido uma manobra idiota mas a tentativa de fuga conseguiu para ele o encontro que pedia com einstein o pentágono continuava de nos dizendo que ele era o maior hipnotizador do mundo mas eu não estava mais engolindo aquilo e você deveria ter ouvido o que o coronel wain pensava da teoria os sabichões também estavam ficando agitados de qualquer forma o wain e eu conseguimos arrancar uma autorização para levar o prisioneiro de avião a princeton imaginei que alguma conversa com einstein não poderia fazer mal e quem sabe pudesse ser algo bom a nave dele estava sob custódia e já havíamos arrancado do homem tudo que podíamos einstein supostamente era o maior cérebro do mundo então talvez conseguisse descobrir qual era o do sujeito certo ainda há aqueles que dizem que os militares são culpados por tudo que aconteceu mas isso não é verdade é fácil ser esperto retrospectivamente mas eu estava lá e vou afirmar até morrer que os passos que demos foram racionais e prudentes há coisas que realmente me irrita e quando falam que não fizemos nada para rastrear aquele maldito globo com os porros de cartas selvagens talvez tenhamos cometido equívoco certo mas não éramos idiotas estávamos protegendo o nosso traseiro cada maldita instalação militar do país recebeu a ordem de ficar atenta a uma espacionave caída que parecesse algo como uma concha com luz de navegação é culpa minha que nenhuma delas tenho levado isso a sério droga pelo menos me deu crédito de alguma coisa quando o inferno começou coloquei taquio em um jato para nova maior que em duas horas estava na poltrona atrás dele o ruivo covarde chorou a metade da maldita viaja através do país já eu rezei por jet boy